Quando eu sair, você sai Ela viu, ela era eu Vem jogar mais eu Vem jogar mais eu, irmão meu Vem jogar mais eu, irmão meu Vem ficar mais eu, irmão meu Vem jogar mais eu Vem jogar mais eu, irmão meu Olha, vem jogar mais eu, amigo meu Vem jogar mais eu, irmão meu Vem jogar mais eu, irmão meu Olha, vem brincar mais eu, amigo meu Vem brincar mais eu, irmão meu Vem jogar mais eu, irmão meu Olha, manha do meu Olha, manha do meu Olha a manhã do dedo Olha a manhã do dedo Olha a manhã do dedo